Meus amigos, logo após o primeiro trailer de gameplays de Monster Hunter Wilds, os desenvolvedores do jogo compartilharam uma mensagem com os fãs da franquia, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão esperando por ela, então vou trazer aqui pra vocês essa mensagem da melhor forma que eu conseguir, espero que vocês curtam. Olá a todos, eu sou Ryuso Tsujimoto, produtor de Monster Hunter Wilds, durante o evento digital da Sony, nós mostramos um novo trailer, espero que você tenha tido uma chance de vê-lo, se não viu ainda, dê uma olhada. Hoje eu estou introduzindo o diretor desse jogo, Yuya Tokuda, e o diretor de arte e diretor executivo, Kanami Fujioka. Nós gostaríamos de entregar uma mensagem pra todos vocês, por favor, fale um pouco de vocês. Olá a todos, eu sou Yuya Tokuda, diretor de Monster Hunter Wilds, e eu sou Fujioka, o diretor de arte e diretor executivo de Monster Hunter Wilds. Desde já, muito obrigado. Monster Hunter Wilds ainda está em um desenvolvimento profundo, e nós não revelamos muitas informações ainda, então tem muita coisa ainda pra ser falada. Mas nós gostaríamos de entrar em alguns detalhes, e eles vão trazer alguns highlights aí do que foi mostrado até então. Vamos começar com Tokuda. Foi mostrado no trailer que o ambiente sofre drásticas mudanças, e os monstros às vezes formam hordas, e nós gostaríamos que todos pudessem experienciar um lado mais implacável do ecossistema. Então o time está trabalhando duro pra criar essa experiência. E você, Fujioka? O Tokuda já mencionou que nós queremos retratar um mundo mais hostil, então estamos sendo muito cuidadosos em como podemos retratar isso de uma maneira Monster Hunter. Nós também queremos criar um senso de imersão contínua durante o gameplay e a história. Então é um elemento crucial que queremos concretizar, e estamos trabalhando duro pra que os jogadores que amam a ação e também esse tipo de experiência, possam sentir que esse jogo é uma obra-prima. Bem, Monster Hunter é sobre monstros. Está certo. E faz tempo desde que tivemos o último monstro anfíbio. E agora vocês podem ver um pouco do Chata Cabra, que é um sapo azul, e ele pega vários materiais com sua língua, e coloca em seus braços pra que ele possa fortalecer a ele mesmo. O trailer também mostrou outro monstro que apareceu em um grupo, que é o Doshaguma. Ilustrando como as mudanças do ambiente afetam os monstros do ecossistema, é um elemento crucial desse jogo. Isso nunca foi visto na série antes, então eu sinto que conseguimos retratar como ameaçadores e perigosos os monstros podem ser com Doshaguma. Em um caminho que Monster Hunter não explorou anteriormente. Também no vídeo, o caçador foi visto montado em uma nova criatura. Vocês podem falar um pouco sobre ela? Aquela criatura é chamada de Secret, e ela é um parceiro do caçador nesse jogo. Nós criamos os Secrets, esperando que eles possam ajudar de forma enorme os jogadores a explorar, e também viajar por aqueles ambientes de forma livre. Os Secrets também vão providenciar assistência durante as caçadas, espero que todos olhem pra essas criaturas, como elas contribuem pra manter um fluxo contínuo de ações. Os Secrets são uma parte importantíssima do jogo, sim, absolutamente. Também temos uma nova informação que já foi compartilhada durante o evento digital da Sony, mas para os jogadores de Monster Hunter World Iceborne, estamos lançando dois trajes, que é um traje pro jogo base para a expansão, para quem tiver um save nesse jogo. Então, espero que vocês estejam olhando pra isso. Ah, e os Palicos agora conversam. Sim, os Palicos conversam, e também o Hunter tem voz dessa vez. Estamos certos que todos estão curiosos pra saber mais, mas o jogo ainda está em um desenvolvimento profundo. Mesmo agora, nós demos uma pequena pausa pra gravar esse vídeo, mas logo temos que voltar. Mas antes de terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de trazer mais um anúncio. Durante a Summer Game Fest, o digital evento que vai acontecer no dia 8 de junho pra eles no Japão, 7 de junho pra nós do ocidente, vai ser uma live em Los Angeles, nós planejamos revelar um novo trailer de Monster Hunter Wilds. Então, fiquem ligados no horário, eu vou deixar o horário aí na descrição. Nós planejamos mostrar um novo monstro pela primeira vez, então eu espero que vocês estejam ansiosos por isso. Vocês dois também vão pra Los Angeles? Sim, estaremos lá pra explicar um pouco mais sobre o game em detalhes. Esperamos que todos vocês estejam ansiosos, assim como estamos, então, vemos todos vocês em breve. Tchau! Meu palpite é que veremos o monstro flagship do jogo no próximo trailer, assim como um pequeno trecho de gameplay de cada uma das armas. A gente vai fazer a cobertura aqui no canal, então fiquem ligados. Se você pretende jogar algum dos jogos atuais, eu vou deixar o link aí na descrição da mídia física e também das gift cards na nossa parceira Nuvem. Então é isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho